Pedro é o ex-marido da Monique, 27 anos, uma jovem linda, de um futuro promissor. Só que ele, depois de tentar voltar ao drama psicológico que ela vivia, tentar reatar o casamento, e ela dizendo, não, não quero mais isso pra minha vida, eu não quero, eu não aceito, ele decidiu agir com a mesma grosseria que nós mostramos no caso anterior. Imagens de câmeras de segurança, gente, mostram o momento em que a vítima entra no carro do assassino. Ela não acreditou, mais uma vez, que esse homem queria acabar com a vida dela porque se achava dono da Monique. Ele decidiu matar a ex-mulher com um tiro na cabeça. Sabe o que é pior de tudo isso? Depois de assassinar a ex dentro do carro, vem na cabeça desse sujeito um plano que, segundo ele, era infalível. Eu vou matar. Ninguém vai me prender. E pra esconder as provas do crime que eu cometi, vou deixar o corpo dela longe daqui. Daqui que achem o corpo da Monique, ó, já fugi. Imagina o sujeito rodar 500 quilômetros com um corpo dentro do carro pra entrar nessa rua de terra que você tá vendo aí e dizer assim, dessa ninguém me prende mais. Não me quis! Não é de ninguém. A Monique, gente, ainda chegou a pedir socorro por uma mensagem de áudio momentos antes de morrer. Solta aí. Mana, mana, o Pedro tá aqui, mano, me ajuda. A voz de desespero é de Monique Pereira Lima. A jovem de 26 anos é a mesma que aparece nesse flagrante de câmera de segurança. Esse é o último registro dela com vida. Após várias ameaças, Monique entra no carro do ex-marido, Pedro Henrique da Silva. Ela não sabia, mas seria assassinada poucos minutos depois. Ele fez da vida dela um inferno em vida. Monique foi trazida aqui para Londrina, onde foi morta com um tiro na cabeça por não querer reatar o relacionamento com Pedro. Na sequência, o assassino a colocou no porta-malas e viajou mais de 500 quilômetros até Itapoá, em Santa Catarina, onde escondeu o corpo da jovem em uma área de mata, que depois foi descoberta pela polícia civil. Monique tinha se mudado em busca de uma vida nova, longe dos traumas gerados por Pedro. Mas o desfecho trágico da jovem foi o ponto final de um relacionamento marcado pela violência física, psicológica e moral. Ela, por muitas vezes, tentou separar dele, mas ele vinha com ameaças contra a família, contra a vida da minha mãe, contra a vida das irmãs. E isso fazia com que ela acabasse voltando com ele. A união dos dois durou aproximadamente uma década. A jovem, inclusive, tinha dado um barça no casamento há quatro anos, após ser vítima de uma tentativa de feminicídio. Nessa última vez foi quando ele tentou matá-la com uma foice, saiu correndo atrás dela com uma foice. Só não concluiu mesmo porque os vizinhos ali separaram. Mesmo cortando relação e se escondendo de Pedro, ele sempre encontrava um jeito de continuar as ameaças, como mostra esse vídeo que ele enviou à Monique. O que ele tava aí do negro? O negro tá aqui, ó. Pobre louco, jogado, sem quem, pobre de quem. Não tô mostrando não, não tô mostrando não, pra agora aparecer mesmo, pá. Entendam agora o seguinte, tô aqui. As tabuladas, sabe? Se mancar, tá? Tão aqui, agora tudo certo, o bagulho seguinte. Bando pra frente. Se não for passando mais, 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 quero te ver. Eu bagulho seguinte. Mas que hoje aqui tá quietinho. Segundo a família, ele usava de uma criança de 11 anos para ter informações sobre Monique e perpetuar um sentimento doentio por ela. Ele sempre usou a filha pra tentar chegar na Monique, porque a Monique tinha o contato com a mãe dele pra conseguir conversar com a filha, conseguir marcar os encontros que ela tinha com a filha, né? Então ele sempre usou isso. Na verdade, a filha acabou sendo a fragilidade da Monique. Pedro está preso desde a época em que Monique ainda era dada como desaparecida. Ele foi indiciado pela Polícia Civil do Paraná pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. O inquérito já está com o Ministério Público. Autos foram remetidos em investigação para o Ministério Público e aí depende do promotor se oferta a denúncia ou se vai determinar a apuração de outros delitos. A família ainda tenta encontrar forças para conviver com a dor. Estou muito triste porque ela foi muito... foi uma cena de terror, foi uma coisa muito feia demais. Muito violência, violência psicológica, tortura. Ela sofreu muito. Monique trabalhava em uma fábrica de Rolândia, onde conseguiu subir rapidamente de cargo. Era instrutora de treinamentos, mas já sonhava em se especializar em gestão de pessoas. A Monique era uma pessoa feliz, alegre, de bem com a vida. Ela só sabia transmitir amor e gratidão. Além de ter que enfrentar toda a tristeza, a família da jovem ainda se preocupa com a filha dela. Hoje, a criança está com a avó paterna, em Santa Catarina, onde um tio foi executado neste ano e o outro preso com uma arma durante as buscas por Monique. Nós somos sempre bloqueados dos telefones, das redes sociais, então a gente não consegue contato. E o que a gente mais quer é poder conversar com a filha dela, poder dar um suporte para ela. A cobrança é para que a história de Monique não seja silenciada, assim como foi enquanto ela estava viva. A gente só pede por justiça agora, porque a vida da minha irmã ninguém vai trazer de volta. Muita covardia, muita manipulação. Eu gostaria de pedir justiça. E aí E aí Obrigado.